Olá meus amigos, muito boa tarde. E aí, tudo bem por aí meus amigos? Por aqui tá tudo na paz, graças a Deus. Iniciando mais um vídeo aqui com vocês. Sejam todos muito bem-vindos meus amigos aqui, mais um vídeo no nosso cantinho. Que Deus abençoe cada um. Vou mostrar minha bancada ali como que tá meus amigos, pra gente começar aí, trabalhar mais um pouco, viu? Olha pra vocês que lindeza. Então meus amigos, vou mostrar pra vocês ali como que tá. A nossa bancada tá ali ainda, não mexi nela. Não molhei ainda meus amigos, que ontem já tava bem tardinho, né? Quando eu terminei, ainda vou retirar elas daqui, ainda vou tá molhando, tá tudo seco, não recebeu água ainda, né? Mas é tranquilo, é assim mesmo. Mas tá bem lindona, olha pra vocês verem. Olha aqui, gente, essa branca lindona. Então meus amigos, ó, já tô com várias outras plantas aqui, ó, que eu quero fazer a troca de mudança também de vaso. Gente, olha isso. Olha isso, gente. Essa daqui que eu peguei pra poder mudar com vocês, ó. Essas plantas aqui, gente, são plantas que eu comprei algum tempo atrás, né? Que tá no pote, ó, que é onde que é a divisão do enxerto, ó. Que tá num pote 15, gente. Olha isso, ó. E essa planta aqui é uma planta num galho, gente, ó. Num galho. Eu adquiri uma planta, né? É num galho. Olha pra vocês verem que lindeza. Os galhos também dão umas plantas bem top. Olha isso, meus amigos. Não sei como que nós vamos fazer pra arrancar essa raiz aqui, ó. Como tá aqui, ó, no chão, assim, muitas das minhas plantas tá assim no chão, gente. Muita flor, meus amigos. Muita flor mesmo, ó. Precisando já de dar outra limpada, porque a gente vai tirando folha, né? É, botão e vai sujando. Mas, gente, tem muita flor. Tá bem lindo. E aí fica assim, ó. É, pregado, né? O vaso no chão. É um pote 15, as raízes saíram, foi tudo. E aí a gente vai tá mudando essa daqui hoje. Olha quantas flores. Bem linda. E aqui tem mais algumas que eu separei, ó. Pra gente mudar hoje junto. Tem um carro barulhento ali, gente. Mas já tá indo embora, graças a Deus. Olha, meus amigos. Esses dias tava bem bonitona essa planta aqui. Agora só tá o fiapo, ó. Essa daqui, essa branca creme, tá linda. É uma planta que eu comprei um galho, gente. Não é enxerto, gente. Essa aqui foi uma galha enraizada. Ó, esses dias eu até falei errado pra vocês aí. Falei que era um enxerto numa galha. Mas, na realidade, essa branca creme aqui foi uma galha enraizada, gente. Olha outra planta bonitinha aqui, gente, ó. Eu acho que essa aqui foi feita um enxerto na galha também, ó. E olha como que fica bom. Fica bem bacana. E aqui, gente, esse aqui o caldeca já tá todinho no vaso. É um pote 15 também. Olha aqui, meus amigos, outra coisa bem interessante aqui, ó. Essa planta aqui foi um enxerto que eu fiz, uma planta de galho. Olha como que tá lindão. Onde que é a divisão, ó. E olha aqui, meu enxerto. Que coisa mais linda. De uma laranjada, gente. Muito bonita. Olha pra vocês verem. Ela não vai abrir. Porque ela queimou o botão. Deve ser por causa do frio, né. Olha o Tânico é um laranjado bem lindão. Olha pra vocês verem um botão enorme. Vou deixar uma foto dela no canto da tela, gente. Olha o tanto que ela é linda. E aí foi um enxerto feito no galho, ó. E, ó, se torna uma planta bem bonita. E aí, gente, vai tá lindão, ó. Como que tá de estria. Já encheu o vaso aqui. Eu vou trocar também. Esse aqui também é um pote 15 que eu vou pôr num vaso maior. Essa aqui, gente, olha que lindeza de planta. Olha aqui. De vagem aqui. De vagem por aqui. E olha que coisa mais linda essa planta. Deixa eu ver o nome dela, gente. O nome dela é difícil. É Tinkiofiú, gente, o nome dela. Tinkiofiú. Olha que coisa linda que ela é. E aqui eu vou tirar essa bancada dali. Que a gente já plantou ontem, né. Fez o replantio. E vou ajeitar pra poder eu mostrar pra vocês. Hoje eu já fiz também aqui umas trocas de vaso, ó. Pus aqui. Isso aqui são enxertos de patuma, gente. Patumo, né. Uns falam patumo. Eu falo patuma. Outro enxerto de patuma aqui, gente. Ó, no galho. Olha pra vocês. Isso aqui tá com a raiz mais linda. Olha os galhinhos da patuma. Outra patuma por aqui, ó. Então, hoje eu já fui enxer... É... Que eu plantei de manhã já do bem, né. Essa daqui é uma branca simples que eu ganhei da minha tia. Que hoje eu também vou fazer poda nela. E vou plantar ela, né. Em um vaso maior. E o material dela, ela é um branco simples. Mas eu quero fazer branca com vermelho, né. Algumas plantas. E aí eu vou tá fazendo também hoje. Gente, olha que lindeza. Que coisa mais linda. Vou mostrar um pouco de flor. E depois a gente vai lá trabalhar. Tem algumas novidades aqui que eu quero compartilhar com vocês. E aí agora em nós vai. Olha aqui, gente. Que vagem mais linda aqui de trás. Olha que lindeza. Olha essa coisa linda também. Olha outra lindona, meus amigos, ó. Bem bonita. Essa daqui também eu tenho que fazer enxerto, gente. A Júlio César. Olha que coisa mais lindona. Então tem muito... Olha aqui, meus amigos. Quem tá aberto. Olha que lindona, ó. Olha a minha bridal buquê aí, gente. Como que tá bem lindona. Olha o tanto de botãozinho que ela tá. E ela sofreu, gente. Olha pra vocês verem, ó. Ela deu uma podridão aqui, ó. Eu recumperei. E olha como que ela tá muito linda agora. Bem bonitona. Essa aqui, gente. Eu não mexi nela ainda, ó. Eu tô achando que eu vou deixar... Eu não vou mexer nela. Vou ver se ela consegue parar sozinha. Mas ela tá feia aqui. Ah, eu acho que eu vou ter que mexer mesmo, gente. Olha isso. Tá muito feia essa podridão. E é uma branca, gente. Que eu comprei. Tão linda. Uma branca dobrada. Tá bem bonito por ali, gente. Cheio de flor. Eu quero mostrar uma flor lá no canto. Eu vou travar aqui até eu chegar lá. Olha, gente. Essa gaia aqui, ó. Essa gaia aqui que eu ganhei da minha tia. Como que tá linda. Essa aqui é uma galha de sumalense. Que a minha tia me deu. E olha o jeitinho da flor da sumalense, ó. Olha lá o miolinho dela. Ela tem vários riscos, gente. Olha que lindeza. Tá floridinha. Olha que linda. Olha aí, tia. Que coisa mais linda. Abriu flor pela primeira vez. E ela vem a de buquê, ó. Tá cheinha de floração. Vai ficar bem lindona. Olha aqui mais uma florzinha. Bem linda. Gente, olha aí que coisa linda. Ela já tá enorme. Essa minha gaia, viu? Bem bonitinha. Vambora, gente. Eu vou mostrar pra vocês mais um pouco. Olha, a gente tá grande. Meu esposo já plantou tanta mudinha esses dias, gente. Gente, olha que lindeza. Que coisa mais linda. Olha aqui, gente. A gente tá mudando esses dias bastante, ó. Bem lindona. Essa aqui é uma multicor de três cores, ó. Olha o jeito que ela tem uma florzona bem grande. Olha aqui pra vocês verem, gente. Como que tá por aqui, ó. Bastante coisa mudada já. Alguns enxertos por ali. Os cavalos, né? A gente trocou de vaso pra eles crescerem mais rápido. Olha que lindinha essa aqui, gente. Outro enxerto no galho, ó. Gente, o enxerto no galho é assim. Quando a gente enraiza nossos galhos aí, ó, a gente faz um enxerto, né, no galho. Nos galhos enraizados. E olha, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Que coisa linda. Já tá com as abobrinhas. Tem a seguidora aí que diz que quer comer uma abóbora dessa, gente. Que quer ganhar uma abóbora dessa, hein. Se fosse mais perto, minha amiga, lembrei do seu comentário, viu. Ela falou comigo no zap, gente. Olha isso, que lindeza que tá carregada de abóbora. Vamos ver outras ali. Olha que coisa linda. Que beleza. E não ocupa muito espaço, meus amigos, ó. É um espaço pequeno, ó. Que tá nossas abóboras aqui. Olha aqui pra vocês. Essa daqui tá carregada, ó. Cheinha de abobrinha nova. Então, meus amigos, vamos ali. Eu quero mostrar uma lindona. Ó, essa daqui vai ser podada, gente, ó. Pra receber uma planta dobrada. Então, vamos ali que eu quero mostrar. Olha os pés de cor. Onde que o meu velho pôs. Nosso pé de pimenta bode. Tá dando as pimentas de novo. Gente, olha aqui que lindeza. Olha aqui, que coisa linda. Essa amarela clarinha. Mas olha aqui, meus amigos, que lindeza essa flor. Olha, gente, acabei de arrancar sem querer. Olha aqui, que coisa mais linda. Trisquei nela sem querer, gente, ó. Olha a outra ali, ó. Olha pra vocês. E o tanque é linda. Eu não sei a identificação, gente, ó. Eu comprei. Foi galho dessa planta. Olha o tanque. Ela é bonita. Mas eu não sei a ideia dela. E olha a outra aqui também, ó. Bem lindinha também, ó. Bem linda. Essa aqui é uma multicor de duas cores, meus amigos, ó. Ó, eu fiz uma multicor, né, de duas cores. Um lado é dessa lindona aí, ó. Que eu acabei de arrancar uma. Mão pesada, né. Olha isso, que linda. É porque ela fica olhando pra baixo, gente, ó. Olha que coisa mais linda. E junto com essa aqui, ó. Então, essa multicor é minha mesmo, gente. Eu só tenho essa daqui. Mas olha o tanque é linda. Maravilhosa. Então, eu vim cá mostrar pra vocês. Deixa eu pôr ela do jeito que ela é lá. Ela tá olhando pra baixo. Mas muito bela mesmo. Essa aqui nem abriu direito. Então, meus amigos. Olha a arábica aí, gente. Que gigantona, lindona. Bem bonita. Olha pra vocês verem por aqui. E vamos rodear lá pra gente começar. Gente, olha a NR12. Tanto que tá lindona já. Cheia de flor também, ó. Gente, pensa. Isso aqui ainda é perfumado. Pensa que delícia esse perfume. Vou botar ela aqui, gente, ó. Ó. Que linda, gente. Olha isso. Que charme. Mas a minha NR12 tá cheia de floração também, gente. Hoje eu tô com o tempo. Vocês viram? Olha que belezinha. Pois é, gente. Olha isso, ó. Que lindona. Olha essa outra lindona, gente. Olha como que é bonita essa flor. Olha essa roxinha. Que coisa mais linda. Então, meus amigos, ó. Uma que eu plantei agora esses dias. Olha que eu comprei uma dobrada, né. É de semente. Olha tanto que tá lindona. Depois que eu replantei. Bem linda. Então, meus amigos, ó. Por aqui tá sim. Bastante flor também. Olha pra vocês verem. Cheio de botão. Olha pra vocês verem como que tá lindona. Ó a branca creme. Repleto de flor, gente, ó. Bem linda. A vermelha também tá bem bonitona. Bem lindona. E nisso aqui nosso vídeo já deu, gente, ó. Doze minutos, viu. Vamos lá fazer o replante. Senão fica muito longo, né, o vídeo. A amarelona bonita lá também. Vambora trabalhar. Então, meus amigos. Vou iniciar aqui com vocês. E primeiro, gente. Eu vou cortar logo essa raiz. Bem aqui, ó. Eu vou cortar essa raiz aqui, ó. Porque eu já vi de um ladinho aqui que ela já tá meia machucada, gente, ó. Eu já vou preferir tirar. Eu vou cortar e vou isolar de cola. E vou fazer o processo com as outras plantas. Aí, por último, depois, nós por último, nós... Nós tira dessa daqui, ó. Deixa eu destampar a minha cola aqui. Que eu prefiro, às vezes, fazer esse processo, gente. Porque senão a gente puxar de uma vez. As raiz também pode rasgar, né? Aí também não é legal. E eu tô tendo que fazer, gente. Essas trocas meia rápidas aqui. Porque tá saindo tudo desse jeito. Por isso que eu preciso trocar. Eu já vou tirar ela daqui, meus amigos. Porque se eu não tirar, vai colar a raiz com o vaso. Acho que tá dando pra ver legal, né? A quantidade de coxunilha. Olha pra vocês verem. Então, gente, eu vou isolar aqui, ó. Aí, enquanto eu planto as outras, essas daqui já vai se colando. Olha, tem que tá linda. Então, eu vou ajeitar ela aqui do ladinho. E vamos começar. Já preferi começar, né? Por essa. Que aí já... Ela vai dando tempo de secar. Eu vou mudar um pouco aqui com vocês. Aí, depois, eu quero... Ir arrumando lá na bancada. E pensa, gente, na bagunça que tá por aqui, viu? Tirar aqui da frente. E aí, meus amigos, eu vou colocar aqui o substrato. Vai ser mais ou menos, gente, continuação do tipo do vídeo de ontem, né? Só que hoje eu vou estar aqui falando com vocês, né? Porque ontem eu marrei. Ainda bem que vocês gostaram do vídeo, meus amigos. Então, minha gente, ó. Vou colocar o substrato aqui. E vamos começar. Essa daqui, gente, é a Branca Creme, ó. Uma planta... Um galho enraizado, né? Que eu adquiri há algum tempo. Olha pra vocês verem como que tá as raízes. Então, meus amigos, essa aqui é uma planta... Um galho enraizado que eu adquiri, né? Eu comprei essa planta já um galho mesmo, gente. Eu paguei R$65,00 na época. R$65,00 na época nesse galho. E hoje tá uma lindona, gente. Olha pra vocês verem aqui um pouco do caldex dela, ó. Tá bem bonito. E eu não vou destampar tudo, né? Vou colocar o meu substrato aqui. E os vasos, gente, vai dar nem pro cheiro. Logo eu vou comprar mais um pouco. Então, vou pôr aqui um forte flor. E um pouquinho de torta de mamona, gente. E essa aqui já tá pronta. Eu vou descer ela aqui pro chão. E depois eu vou mostrar pra vocês. Olha o tanto que ficou boa. Meus amigos, e essas plantas que eu mostro pra vocês, ó. Vamos pra próxima. Vou plantar essa aqui, ó. É uma matriz minha. Esse aqui é um lado dessa branca lindona. Olha pra vocês verem aqui. Tem mais botão floral. Aqui já é outro enxerto de uma rosa dobrada. Uma planta dessa, meus amigos, tem mais ou menos um ano e meio. Uma planta desse estilo aqui, ó. Uma planta assim, é uma planta já mais velha. Isso aqui também, ó. Pra ficar uma planta bonita assim, gente. Com caldecos assim. É ano e pouco. Dois anos. Então, não é da noite pro dia. Muitas vezes, um enxerto novo, né. Olha pra vocês verem. Esse enxerto já é o mais novo. Mais ou menos esse cavalo aqui tem mais, mais ou menos oito meses. Há quase um ano. É um enxerto novo. Mas o caldeco já é velho. Então, nem se compara a uma planta de três a quatro meses. Quando eu vou enviar uma planta, né. Que tá uma planta menor. Vou buscar uma aqui pra gente servir de padrão. Olha, meus amigos. Essas plantas aqui, ó. Essa planta aqui já é uma planta trabalhada mais ou menos de uns cinco a seis meses, ó. Porque, assim, a moça que comprou comigo esse pré-vendo aqui, ó. Ela entrou em contato comigo, acho que em novembro do ano passado. Olha pra vocês. Essas plantas vai pra ela amanhã. Ela mora em Minas Gerais. É as plantas da minha amiga Sueli. Olha. Que tem laranjada. Tem EV351. Aquela rosa que flore muito. Coisa linda demais. Não sei se você está dando pra ver. Deixa eu tirar aqui que eu vou mostrar direitinho. Eu quero explicar o seguinte, gente. Eu acho que vocês não estavam vendo meu... Meu rosto não está dando pra ver. Mas olha aqui, ó. O que eu quero explicar? Isso aqui é um enxerto de Barbie. Olha aqui um enxerto de Barbie, gente. É um cavalo. Bonito é. Já floriu. Estava florida esses dias. Aqui tá aqui. Essa Barbie aqui é da minha amiga Sueli, né? De Minas Gerais. Vai amanhã as plantas dela. Ela entrou comigo ano passado, em novembro. Comprou no pré-vendo porque ela queria Barbie. Ela queria uma laranjada muito linda. Olha aqui. Já está florindo. Então essa aqui é uma laranjada. Dá a escolha do cliente. Só que, gente, olha aqui, ó. Em novembro, o ano passado, que eu trabalhei essas plantas. É uma planta mais ou menos de uns seis meses. Uma planta dessa tem mais ou menos um ano e tanto já. Essa aqui tem... Essa planta deve ter quase uns dois anos, gente. Essa daqui tem mais de ano e pouco também. Então quando vai pra vocês aí, ó. A planta do pré-venda são plantas no máximo de quatro meses a cinco meses. Igual essa aqui já tá com sete. Muitas das vezes eu mandando uma planta de três a quatro meses vai tá, muitas das vezes, um enxerto menor. Que vai crescer com cuidado, com carinho, com amor. Então, gente, muitas das vezes, olha o que que acontece. Essas plantas que eu mostro aqui, minhas plantas, minhas matrizes, que eu adquiri, que eu comprei, né? E tô cuidando, que eu mostro essas lindonas, floridas, bonitonas, igual essa daqui, ó. Essa planta aqui, gente, ó. Essa planta aqui é uma planta que eu comprei, já deve ter aqui comigo. Ela deve ter uns sete meses ou mais. Que ela já veio trabalhada, né? E aí ela vai crescendo, eu vou cuidando dela. Quando ela veio pra mim, ela era um enxerto assim, ó. Também, pequeno. Aí a gente vai cuidando, vai se dedicando, vai trocando de vaso. E ela vai ficando uma coisa mais grande, mais bonita, né? Vai florindo, bonitona. Igual essas minhas que eu mostro, grandona. Que muita gente não entende quando entra comigo, né? Que que é as minhas matrizes. Só que as minhas matrizes, gente, demoram ano e pouco. É oito meses, só que os meus cuidados. Uma planta que eu trabalho, demora pra desenvolver. Isso aqui é planta de seis meses, mais ou menos. Quase os seis meses, né? Porque assim, quando eu trabalhei elas, foi no final do ano. E olha pra vocês verem. Então, o padrão de enxerto aqui, ó. Adquirido comigo, é assim, gente, ó. É isso daqui, ó. E amanhã essas plantas vão ser enviadas pra Minas, né? Então, a planta que a pessoa escolhe. Eu quero L14, eu quero Bridal. Eu quero Dominique. Eu quero, vamos supor, Carnatio. Então, gente, as plantas escolhidas, vai. Só que demora. Pré-venda é de três a quatro meses, né? Como que funciona o pré-venda? Pré-venda, gente, funciona assim. Vamos supor que vocês compram seis enxertos. Deu valor X. Os meus enxertos aqui é a partir de R$75,00 e R$85,00. Mais ou menos, né? O balanceado. Tem algumas plantas que é mais puxado um pouquinho. Outras mais em conta. Então, tipo assim, vamos supor. Seis plantas deu X. A gente vai dividir metade. Aí eu recebo metade pra trabalhar o pré-venda. E daqui três a quatro meses, que as plantas vai pro cliente. Que a gente vai negociar, né? O restante. Tô falando hoje aqui, explicando. Porque tem muita gente com essa dúvida. Então, resolvi falar pra vocês. E também resolvi, gente. Quando as pessoas vêm, entram em contato. Pensam que eu vou conseguir vender a minha matriz. Não vou conseguir, gente. Vai ter que trabalhar no pré-venda. Porque as minhas matriz são uma só que eu tenho. Que eu vou pegar o material. Que eu vou transformar ela numa planta desejada pro meu cliente, né? Do gosto que vocês quiserem ter, gente. Vai dar certo. Só que tem que ter paciência. Então, essa plantinha aqui da minha amiga, ó. Tá há vários tempos trabalhado comigo. Ela vai levar o que ela escolheu. Mas demora. E vê aquela de caixa que flore muito, ó. Lindona. Mas a paciência dela foi muita. E agora ela vai ter as menininhas dela. E é explicando pra vocês entenderem. Essa aqui, gente. Essa planta aqui, ó. Eu comprei ela. Essa planta aqui, mais ou menos, ela já deve ter um ano comigo, ó. Olha pra vocês verem que linda que tá. É uma matriz minha. Eu só tenho essa. Então, se vocês falarem pra mim o que é o enxerto dela. Eu vou ter que esperar colher a vagem. Olha pra vocês verem. Pra depois eu pegar um pedaço dela e fazer um enxerto. Que vai demorar, né. Desse tanto que eu falo. Que vai entrar no pré-venda. Então, muitas das vezes a pessoa entra. Vê no vídeo. Eu quero essa planta. Eu quero aquela planta. Eu quero essa. Gente, eu não tenho. Eu não tenho. E planta padrão grande. É muito demorada. Então, muitas das vezes o preço dela vai ser mais elevado. Se eu tivesse a venda, né. Mas a maioria das vezes eu não tenho. Aí entra tudo no pré-venda. Então, uma planta dessa. Eu tô explicando pra vocês. Que um enxerto desse aqui, mais ou menos. Ele deve ter já quase um ano. Esse daqui tem quase uns dois. Então, assim. São plantas que demoram. Esse aqui, gente. Essa planta aqui, ó. Ela tem mais de dois anos que eu fiz o enxerto. E ela não desenvolveu bem. Abriu flor uma vez. Então, tem uns que demoram. Então, eu gosto de explicar pra pessoa entender, né. Bem certinho. E devagarzinho, meus amigas, a gente vai tirando as dúvidas, viu. Porque eu sei que tem várias dúvidas. Então, eu gosto de explicar. Porque aqui, eu fazendo o vídeo, explicando pra vocês. Aí vocês já vai tendo, né, conhecimento do jeito que funciona o pré-venda. Quanto tempo que demora pra ter uma bonitona assim, gente. Demora de dois anos pra mais. Uma planta que a gente trabalha em enxerto, ela demora. Então, tem tudo isso. Aí eu gosto de explicar. Porque tem hora que entra gente, assim, com pouco, sem pouca paciência. Quer adquirir as coisas rápido. Tem pressa. Mas as coisas não é assim, né. E eu não vou pegar a minha única matriz que eu tenho aqui. E vender ela, né. E ficar sem. Eu não vou fazer isso. Porque quanto tempo eu demoro pra conseguir ter uma matriz. Uma planta desejada também, né. Porque assim, gente. É com tudo muita luta. Eu demorei muito tempo pra ir conseguindo devagarzinho. Aí eu tenho uma planta aqui bonita. Aí eu não vou vender ela e vou ficar sem, né. Então, se quiser que eu faça igualzinho a minha, eu vou fazer. Mas tem que ter paciência. Gente, olha que lindo que tá esse caldex. Olha que lindeza. Coisa mais linda. Gente, essa planta é uma planta de galho, ó. Tanto que tá maravilhosa. Uma planta de galho. E eu fiz enxergo dessa branca, gente. Daqui a pouco vai ter enxergo dela disponível, ó. Aí eu gosto de explicar, meus amigos. Porque tem muitas dúvidas. E tem hora que tem gente bem expressada. Que entra e não tem paciência. E fica falando que a gente faz propaganda enganosa, né. Que mostra os trens e depois não tem. Não é que eu não tenho, gente. Eu tenho. Só que, às vezes, eu não tenho pra venda no momento que a pessoa quer, né. Aí eu explico. A gente trabalha o enxerto. Prepara ela, né. Pra depois, mais pra frente. Mas no pré-venda. Porque aí, como eu não tenho muito cavalo. Eu tenho que ir trabalhando de acordo com o que eu tenho, com o que eu posso. Porque não adianta eu pegar um monte de encomenda também e não dar conta de entregar. Então, eu não faço isso. Eu só vou trabalhando de acordo com a minha condição. Que o que eu consigo, né, é atender, né. Eu não vou pegar, sair também pegando meio mundo de pré-venda. Sendo que eu não vou ter o produto pra entregar, né. Então, eu só pego de acordo também, que eu consigo. Olha aí, gente. Que lindeza que ficou. Vou pôr aqui um pote de flor. E uma torta de mamona. E flacrou, gente. Que lindeza que ficou, ó. Então, meus amigos, ficou bem linda. Vou pôr ela ali e já vamos pra próxima. Olha aqui, gente. Tanto que ela tava com substrato grosseirão, ó. Bem grosso. Então, minha gente, não é desabafo e nem estressado, viu. Eu não tô estressada. Não é nem o desabafo, não. Eu só tô explicando pra vocês mais ou menos o tempo que leva, né. Muitas das vezes a gente acaba passando por uns pedaços bem chatos. Mas é bom, às vezes, eu falar assim, explicando, né. Que aí a pessoa também, né. Vai entendendo como que funciona, né. Que não é tudo no tempo que a pessoa quer. É do jeito que vai dando certo. Se não ter paciência de comprar no pré-venda, eu já falo que é melhor nem comprar. Porque demora. É melhor deixar pra mais um tempo pra frente, né. Quando eu tiver a planta disponível, eu avisar, né. Ó, eu tenho dessa aqui disponível. Igual direto eu aviso quando eu tenho. Porque se não tiver paciência, não adianta encomendar no pré-venda. Porque demora. Ó, gente, ó. Essa aqui tá bem enorme, viu. E essa aqui tem com muita areia. Que tá o substrato. Gente, olha o tanto que tá linda. Essa aqui foi um substrato que tem no canal, gente. Ó, que eu plantei ela. É um substrato no canal e com areia. Feito com areia. Mas desenvolve bem também as plantas. E essa aqui, gente, ó. Eu quebrei a raiz dela, ó. Mas vou pôr ela assim mesmo. Vou tirar um pouco aqui. Vou outear ela. Tá bem lindo o caldexo. Vou tirar um pouquinho aqui pra ficar bonito. Olha que lindão. Deixa eu pôr mais um pouquinho de substrato. Eita, gente. Que coisa linda que vai ficar, ó. Bem bonita. Bem lindona. E eu também, justo, gente, que eu tô querendo fazer essa mudança aqui, ó. Cês tá vendo que eu tô pôndo nesse pote aqui, né. De cinco litros. Todas plantas que tiver nesse pote de cinco litros são minhas matrizes. Que eu já tô fazendo essa separação também. Porque toda planta que tiver nesse pote aqui, ó. São as minhas matrizes que não é de venda. É somente de eu curtir floração e retirar gema pra trabalhar. Aí já vai ser uma divisão bem bacana também, gente. Por isso que eu tô querendo mudar todas elas, né. Que aí também dá pra vocês saber, né. Eu quero fazer uma bancada só das matrizes. Pra ficar mais fácil também de eu trabalhar. Que eu já deixo, né. Eu vou fazer. Vou dar um jeito de colocar de venda só no lugar. As matrizinhas só em outro lugar. Pra ir dividindo direitinho também. Pra não ficar com muitas dúvidas. Porque quando eu falar, vocês já vão entender. Já vai saber também, né, meus amigos. Olha que coisa linda que ficou, gente. Essa aqui tá precisando de poda, ó. É branca dobrada com amarelo dobrada. Duas cores. Uma multicor. Só que tem que ter cavalo pra enxertar, né, gente. E agora eu só tô cortando mais ou menos com as necessidades, né. Das minhas encomendas. Aí eu vou fazendo os enxertos. Então eu vou pôr aqui e volto. Bora pro próximo, meus amigos. E aqui, gente. Eu vou colocar aquela que eu cortei aqui, ó. Que ela já secou. Eu vou tirar um pouco desse substrato. Que tem muita coxunilha aqui, ó. Vou tirar pelo menos um pouco, gente. Depois eu vou colocar uma água de barragem nele. Vai ficar bem lindona, gente. Olha isso. Que coisa linda. Essa aqui é uma rosa dobrada. Muito bonita também. Essa daqui eu só tenho essa também. Eu comprei pouco tempo ela. Pouco tempo assim, gente. Já tem uns... Quase uns sete meses. É porque tava ali sem jeito de mudar, né. Aí vai grudando na terra desse jeito. Mas olha. Tanto que ficou bem bonita também. Bem lindona. Agora que elas vão ficar mais alegres, meus amigos. Ganhando os vasos, né. Novos substratos, novo. Adubo. Gente, essa daqui, ó. Eu comprei uma... Essa aqui eu comprei essa planta fora. Abridal buquê, ó. E aí aconteceu do bicho ter comido só essa parte dela. Ela quase que morreu. Eu consegui ainda recuperar ela. E olha aqui. Eu deixei brotar. Porque eu vi uma cor bem bonita. Olha os brotos. Bem vermelhos. E olha aqui, gente. O cavalo não brotou. Essa vermelhona bem linda. Olha tanto que é bonita. E agora ficou a bridal buquê. Que é uma amarela, né. Junta aí da... Duma vermelhona. Bem top. Essa aqui também foi um substrato que eu fiz, gente. Tem no canal aí. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, gente. A receita desse substrato de areia também é muito bom. Enraiza bem. Então, minha gente. Eu já tirei aqui. Nem preparei o vaso, né. Pera aí. Agora eu vou segurar. Eu vou olhar quantos minutos que tá aí, gente. Qualquer coisa eu vou encerrar. E aí eu começo outro vídeo. Mudando. Porque ainda tem mais um tanto aqui em cima pra nós mudar, viu. Deixa eu misturar aqui que saiu muita areia. Aí ele estuou. Também eu tenho que parar pra buscar mais substrato. Porque o daqui já acabou. Ajeitar aqui nossa mesa. Ver quanto tempo que deu aí. Pra ver se nós planta mais. Ou se nós finaliza nessas. Eu expliquei bastante coisinha pra vocês também, né. Gente que eu acho de necessidade. Tem hora a gente conversar. Pra ir tirando as dúvidas. Mas quando eu for fazer essa live, gente. Vai ser bem bom também. Que não tirar muitas dúvidas aí. É ao vivo também. Vai ficar bem bacana. Olha o tanto que ficou bom, gente. Então, meus amigos. Já tá aí 20 minutos. Fora as plantas que eu mostrei pra vocês. O início já tá com uns 30 e tanto. Vamos mudar mais uma pra gente fechar. Vou colocar o substrato, né. Vamos mudar mais uma, gente. Pra poder a gente finalizar. Vamos mudar essa lindona. Gente, tem gente que tá com dó. Eu também tenho, gente. É como que eu tenho coragem, né. É de mudar elas com vagem. Pois é, meus amigos. Só que assim. Como tá saindo muito pra fora. Eu tô com medo, né. Porque depois fica pior ainda. Mas como eu tô mudando assim, meus amigos. Errancando com torrão. Acho que eu mudei ali. Tá bem boa ainda. Essa aqui começou a querer sair uma raizinha também. Eu tô tirando com cuidado, ó. Pra não sair o torrão dela. Ó pra vocês verem, ó. O caldeco é bem lindo também. Aí eu tiro só um pouquinho aqui de cima. E aí eu tô tendo cuidado, meus amigos. Pra poder eu não perder as vagens, né. Eu não indico esse jeito que eu faço, gente. Porque às vezes, né. Às vezes alguma pode desidratar e perder a vagem. É melhor esperar colher as sementes. Pra depois fazer esse processo, né. Mas como eu tô agoniada. Quero plantar nos vasos logo. Então eu tô fazendo. Mas graças a Deus eu não tive nenhuma perca. Nenhuma vagem não desidratou. Não caiu. Mas olha, tem que ficar top demais. Então, meus amigos. Vou mostrar pra vocês o que nós trabalhou. Vou finalizar. E depois eu vou plantar as outras junto com vocês. Então, meus amigos. Olha pra vocês verem. Ainda falta um monte aqui em cima. Vou finalizar esse vídeo aqui. E depois vamos plantar junto. Gente, essa daqui, ó. O que é que eu aprontei? Ó. Fiz vários enxertos nela, gente. Daquela planta de semente que vocês viram, né. Ó. Fiz vários enxertos nela já de pressão. Por meu velho pra segurar pra mim, ó. Já tem uns três dias aqui que tá feitos os enxertos. Ela ainda tá esperando nós mudar. Vou fazer um vídeo só dela, né. E de algumas que eu vou mostrar das experiências. Ela tá esperando aqui, gente, ó. Olha que linda que eu peguei pra mudar com vocês também, gente. Não deu tempo. Olha a índigo glace. Tanto que é lindona essa índigo glace também. Bem linda. Pena que muitas das vezes ela queima os botões, ó. Gente, essa planta tem quase uns três anos que eu tenho ela. Agora que eu fui ver a cor da flor, viu. Eu nem sabia que era índigo. Olha isso. Aqui, gente. Acabou de chegar, ó. Comprei do Mercado Livre. Agora eu tive que travar o vídeo e fui lá pegar essa bombinha lá, né. Comprei do Mercado Livre essa bombinha. Lá no Mercado Livre tá R$36,00. Com frete foi pra R$60,00. É, R$60,00 e pouco, gente, ó. Dois litros. E aí eu já coloquei aqui um... Coloquei uma água oxigenada e bati nas plantas. Gente, esse enxerto foi uma experiência que eu fiz de um jeito diferente. Só que eu quase quebrei ele, mas pegou bem o enxerto, ó. Uma cunha, né, ao contrário, gente. E ficou bem bacana. Só que depois eu quase quebrei. E feito num galho, ó. E ó, também que tá o enxerto. Então, meus amigos, olha pra vocês verem. Ainda falta tudo isso. Nossa bancada tá assim. E agora eu vou mostrar aqui pra vocês. Essas aqui eu vou fazer em outro vídeo com vocês. Fala pra mim se vocês vão querer ver, gente. Porque às vezes o vídeo fica muito repetitivo. Se vocês quiserem ver eu mudando essa outra bancada aqui, ó. Olha essa linda, gente. Se vocês quiserem ver, fala nos comentários aí pra mim. Se vocês querem ver. Tem várias aqui pra gente mudar ainda, meus amigos. Muita mesmo. Se vocês quiserem, eu vou fazer a mudança com vocês, né. Mas se vocês acharem que vai ser muito enjoativo, né. Mudando várias vezes do mesmo jeito, né. Aí vocês me falam também, viu. Que eu vou ficar feliz em saber também. Se vocês não quiserem que eu fico fazendo muito vídeo, assim, replantando. Mas se vocês gostarem, vocês me falam, viu. E olha que vagem linda, gente. Que coisa mais linda. Olha o tamanho. E essa roxa ainda é perfumada, meus amigos. Pensa numa flor linda, perfumada, lindona. Olha aqui a vermelha que eu falei, gente. Que coisa linda. Então ficou assim. Olha aqui as que a gente mudou junto. Olha aí, gente. Que caldex lindo. A aranha da galha também, ó. Da branca creme. Ela é uma amarela. Gente, essa branca creme, ó. Tanto que ela é linda. Ela é um amarelo claro. E depois fica branca. E a flor cresce muito. Então essa aqui foi que a gente mudou. Olha o caldex. E foi isso, minha gente, ó. Bem lindona. As outras ainda estão aqui, gente. No chão. Ainda não tive tempo de ajeitar tudinho, né. Vou achar uma aqui pra nós finalizar. Olha a mangostinha, gente. Que lindeza de caldex. Olha isso. Tá aqui floridinha, ó. Com a troca. Olha pra vocês verem. Como que tá linda. Florida por aqui, ó. Olha que coisa linda. Então, aqui, meus amigos, ó. As que a gente mudou primeiro aí, ó. Tudo de vagem. As vagens aqui tudo saudáveis, ó. As flores, as vagens aqui, ó. Tudinho boa. Tinha vagenzinha pequena. Continuou desenvolvendo. Olha aqui pra vocês. E aí, Tânia, que tá linda, ó. Não morreu nenhuma, ó. Que coisa linda que tá. E é isso, gente. Mostrando aqui, né. Que a gente mudou primeiro. E ainda tá bela. Bem bonita. Então, meus amigos. O vídeo de hoje foi esse. Muito obrigada. Por cada um tá aí comigo. Com paciência, viu. Muito obrigada também pelos comentários. Um abração a cada um de vocês, viu. Por atacado. Mas tô tirando o print. Vou mandar os abraços logo, logo. E o vídeo de hoje foi esse, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado, viu. Fiquem todos na paz do nosso Deus.